Obrigado. A grande manifestação das mulheres pela democracia, pelos direitos. Não pode faltar, viu gente? Não pode faltar não. Vamos lá. E os homens também. Se quiserem ir, podem ir. Certo? Nós temos que fazer essa grande manifestação. E isso tudo porque nós estamos vivendo um momento muito difícil pro povo brasileiro. Um momento muito complicado, porque nós temos um governo do Bolsonaro que tem dois objetivos. Um, acabar com a democracia no Brasil. Colocar uma ditadura pra conseguir o segundo objetivo, que é aumentar a exploração do povo brasileiro mais do que o povo já é explorado, mais do que o povo já é esmagado e entregar as nossas riquezas pros americanos cada vez mais. E é isso contra isso que nós temos que lutar. E essa eleição de São Paulo é uma eleição decisiva pra gente combater o Bolsonaro. É uma eleição fundamental. Se a gente ganhar essa eleição, nós abrimos uma avenida pra ganhar de novo a presidência da República e, se Deus quiser, colocar o Lula como próximo presidente da República. É uma eleição que nós temos que afirmar que a maior cidade brasileira não tá de acordo nem com o Bolsonaro, nem com o Sucano. E quer uma saída democrática, uma saída popular, o combate às desigualdades sociais, às desigualdades do homem e da mulher, às desigualdades dos brancos e negros. Nós precisamos de uma cidade democrática. Uma cidade democrática. E é por isso que é importante esse debate aqui. Nós estamos aqui em seis companheiros, debatendo, discutindo propostas, visões diferentes. E é importante ainda, Maestro, que a gente consiga trazer mais gente pra votar. Porque no PED, na eleição do PT, votaram 18.500 pessoas, que é 11% do número de filiados. São 176 mil filiados. Muita gente não veio votar. Nós precisamos trazer o maior número possível de companheiros e companheiras pra votar. E não tem problema aqui. Se tiver segundo turno, é melhor. É melhor que no seguinte, nós vamos poder debater entre os dois mais votados as ideias, as propostas. E os nossos companheiros e companheiras vão poder votar com mais clareza em quem vai representar o PT nessa tarefa tão difícil e tão importante que nós vamos ter esse ano. Então, minha gente, é importante a gente fazer essa mobilização. Quem conhecer um filiado, uma filiada, tem que trazer no dia 22 de março pra votar, pra participar. E eu queria dizer a vocês o seguinte. Hoje, nossa discussão aqui é sobre infraestrutura. Moradia, transporte, meio ambiente. E a questão de infraestrutura é uma questão importantíssima. Porque aqui estão os maiores interesses econômicos da cidade. Vejam vocês. Estão aqui, nessa discussão, os grandes proprietários de terra da cidade de São Paulo. A imobiliária Savoia. Alguém já ouviu falar da imobiliária Savoia? Já ouviu? É o maior dono de imóveis nessa cidade. Estão aqui os empresários de ônibus que ganham muito dinheiro nessa cidade. Estão aqui os empresários do lixo que ganham muito dinheiro nessa cidade. Então, quando a gente discute infraestrutura, nós estamos discutindo a desigualdade também. Porque aqui, enquanto esses grupos econômicos ganham bilhões de reais, sai da onde esse dinheiro? Sai da passagem de ônibus que o povo paga. Sai do aluguel que o povo paga. Sai da conta de luz que o povo paga. E a gente tem que reagir contra essa exploração. E a Prefeitura de São Paulo é fundamental para isso. Em 1995, eu apresentei como vereador o projeto do bilhete único. Foi aprovado na Câmara. E o Paulo Maluf, a mando dos empresários de ônibus, vetou o projeto do bilhete único. Nós insistimos no bilhete único. Em 2000, a marca ganhou. E nós começamos a implantação. Eu, como secretário de transporte no início. Depois, o Gilmartado concluiu a implantação do bilhete único. E hoje, ninguém mais tem coragem de dizer de acabar com o bilhete único. Eu, como deputado federal, fiz um projeto para baratear conta de luz. A tarifa social de energia elétrica. O Denil, aquele rapaz ali, levanta a mão aí. Trabalhava no Ministério de Minas e Energia, me ajudou. E o presidente Lula sancionou. E o Sidney aqui, lembra? Quantas vezes nós fomos para a rua, lutar para baratear a conta de luz. E tá bom Raimundo também. Raimundo, bom fim. Então, minha gente. Eu tenho uma experiência de como a gente enfrenta a questão da infraestrutura. Hoje, por exemplo, a moradia. O governo do estado de São Paulo, gastou um bilhão e meio em moradia em 2017. O ano passado, gastou só meio bilhão. Um terço. O ICMS, que 1% é para moradia, ele já não gastou 1% em 2018. Gastou menos ainda em 2019. E vai gastar menos em 2020. O Minha Casa Minha Vida acabou. Da onde nós vamos tirar o dinheiro para construir a moradia popular? Nós não vamos, por enquanto, enquanto a gente não ganhar o governo federal, nós não podemos ter esperança de conseguir dinheiro lá. Nós vamos ter que tirar dos grandes empreendimentos imobiliários, dos mais ricos, do aumento do IPTU para os bilionários. Quem anda na Avenida Rebouças, eu não sei se alguém costuma passar lá, tem que passar, observa, são mais de 15 grandes prédios que estão sendo construídos lá. Demorando quarteirões inteiros para fazer grandes empreendimentos imobiliários e faturarem muito dinheiro. Nós temos que tirar uma parte desse lucro imobiliário e colocar o Fundurbe para construir a moradia popular. O Fundurbe, que é o Fundo Municipal de Urbanização, tem um bilhão de reais parado lá, que o seu Bruno Covas não usa para construir a moradia popular. Nós vamos fazer moradia popular, tirar dinheiro desses caras e passar o dinheiro para moradia popular. Nós precisamos fazer o aluguel social. O aluguel social, ele é importante porque ele baratém o aluguel não só para quem está no aluguel social, mas para todo mundo que paga aluguel. Por que que a Savoy ganha dinheiro? Porque ela tem, ela consegue fazer com que tenha menos imóveis do que a procura. Tem mais gente querendo morar do que imóvel na cidade. Quem não consegue pagar acaba indo para a favela. Certo? Nós precisamos construir moradia popular, fazer aluguel social e paratear o preço do aluguel na cidade de São Paulo, que é muito caro. Nós precisamos fazer no meio ambiente, Adriano, nós precisamos colocar porcas de energia solar nas escolas, na periferia, para produzir energia ali mesmo no local do bairro e fornecer essa energia gratuitamente para as famílias de baixa renda. Nós vamos fazer isso. É possível fazer. O meu amigo Berlim já falou para mim que dá para fazer, ter eletricidade. Então, nós temos muita coisa a fazer no meio ambiente, mas nós temos que ter clareza na questão do transporte. O Gilmar falou tarifa zero. Sou a favor. Sou totalmente a favor, mas eu quero saber. A prefeitura vai pagar oito bilhões de reais para esse transporte que está aí? Porque é o que está custando. Oito bilhões de reais por ano. Nós temos que chegar para os empresários e falar, meus amigos, vamos rever esse contrato, vamos rediscutir isso daí, porque não dá para ser um transporte tão caro e tão ruim ao mesmo tempo. Nós temos que ter transporte de qualidade e mais barato. Se quem vai pagar, tá bom? Se quem vai pagar vai ser a prefeitura através de várias arrecadações, ou se vai ser a população, tanto faz. Tem que baratear o preço, o custo do transporte, para que a gente possa, de fato, fazer uma cidade mais barata para o povo, com menos exploração e mais justiça social. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos. O futuro vai me ajudar aqui no sorteio.